O coronel Marcos Rocha do PSL foi eleito governador de Rondônia para os próximos 4 anos. Ele terá Zé Jodan do mesmo partido como vice-governador. Com 100% das urnas apuradas, o candidato recebeu um total de 530.188 votos. Atualmente com 50 anos, Marcos Rocha é natural do Rio de Janeiro. Ele nasceu em 3 de agosto de 1968 e está casado com Luana Oliveira Santos. O novo governador de Rondônia ingressou na carreira militar em 1989, quando foi aprovado em um concurso público da PM do Estado. Em dezembro de 2014, ele assumiu o cargo titular da Secretaria de Estado da Justiça, Sejus, e seguiu na pasta até 2017. Após a vitória, Marcos Rocha falou com a imprensa sobre o resultado obtido nas urnas a nível estadual. Primeiro a gente vai trabalhar na questão de cancelar contratos que não servem por ventura, se eles existam, que não tenham grandes utilidades. Segundo, a gente vai trabalhar na questão da reforma administrativa do Estado. Vamos fazer um enxugamento da máquina e vamos criar uma equipe forte, firme, multidisciplinar para combater a corrupção. Esse é um aspecto primordial para que a nossa população possa ter certeza de que vai começar a sobrar dinheiro para aplicar nas várias áreas do nosso Estado. Na coletiva de imprensa, o candidato eleito agradeceu aos mais de 500 mil votos recebidos no segundo turno. Quero agradecer a todos vocês, de Porto Velho a Vilhena, nos quatro cantos do nosso Estado. Muito, muito obrigado. Vocês me trouxeram aqui e é por vocês que eu vou trabalhar, tá bom? Pelos nossos agricultores, pelos nossos educadores, nossos profissionais da segurança, pelos nossos profissionais da saúde, pela cultura, pelo esporte. Vai ser muito difícil nesse início, porque o Estado realmente está endividado. E em todos os momentos, eu não menti, eu falei a verdade, em todos os momentos. Mas nós vamos lutar para quitar essa dívida o quanto antes, para a gente começar a investir em todas as áreas. E a gente vai conseguir. E a gente vai conseguir.